Dois Riscos Feita de dois riscos é a minha cruz Sem estes dois riscos não se tem Jesus Um é vertical, o outro horizontal O vertical eleva, o horizontal abraça Feita de dois riscos é a minha cruz Sem estes dois riscos não se tem Jesus Feita de dois riscos é a minha fé Sem estes dois riscos religião não é Um é vertical, o outro horizontal Um vai buscar na fonte, o outro é o aqueduto Feita de dois riscos é a minha fé Sem estes dois riscos religião não é Feita de dois riscos é meu caminhar Sem estes dois riscos posso não chegar Um é vertical, o outro horizontal O vertical medita, o horizontal agita Feita de dois riscos é a minha cruz Feita de dois riscos é a minha cruz Sem estes dois riscos é a minha cruz Sem estes dois riscos não se tem Jesus Linda! É do CD novo? E é arranjo do Caio Olha! Caio, que é do grupo Caio, parabéns, bonito trabalho, viu? Muito obrigado também pela sua participação no disco Que enriqueceu muito o meu CD Guitarrista de primeira E aí? E aí, agora a gente me pergunta, né? Você sabe de uma coisa que Nas outras rodas da canção que a gente teve A maior parte das músicas era do senhor A gente resgatou muitas músicas do senhor Que bom, bom ouvir isso É verdade Muitas e muitas E hoje o senhor está aqui, o senhor tem que mostrar esse novo CD Vai cantar mais uma pra gente agora Deixa eu ver Ah, tem uma de libertação Com esse negócio de assalto Violência Sequestro Bandido atirando em prefeitura Infelizmente Ah, enfrentando o Estado, né? Parece que os bandidos tomam conta O povo está assustado Então a gente escuta o povo na rua E o povo sofre muito Então eu fiz uma canção que fala disso Está faltando uma luz É uma canção anti-violência E uma canção de esperança Para ser cantada em marcha nas ruas Eu acho que até posso ensinar para vocês Porque o trecho de vocês é bem fácil Está faltando uma luz Faltando uma luz Faltando uma luz Depois outra Está faltando é amor Faltando é amor Faltando é amor Canta aberto, tá bom? Vamos lá Vamos de pé comigo Então vamos Começa com Na-na-na-na-na-na-na Está pesando demais esta cruz Doendo demais esta falta de paz Está faltando uma luz Faltando uma luz Faltando uma luz Está doendo demais esta dor Ferindo demais E assustando o meu povo Amor Está faltando é amor Faltando é amor Faltando é amor Violência nos bares Nas ruas Nos lares E até nas escolas Cada dia é mais gente Sem teto Sem rumo Vivendo de esmolas Violência a crescer E o meu povo a morrer E o seu sangue a correr Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? O meu povo Está pesando demais esta cruz Doendo demais esta falta de paz Está faltando uma luz Faltando uma luz Faltando uma luz Está doendo demais esta dor Ferindo demais E assustando o meu povo Amor Está faltando é amor Faltando é amor Faltando é amor Violência no estádio Nas telas no rádio E pouco se liga Cada dia é mais gente Sem fraternidade Querendo ver briga Violência a crescer O meu povo a tremer E o bandido a vencer Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? Quem é que vai socorrer? O meu povo É só chegando O meu povo Realmente, que lição, hein? Nossa, o que a gente não está mais precisando hoje é de amor, eu acho, né, padre? Eu acho que esse tipo de canção, ela tem uma vantagem muito grande, que ela responde ao tempo presente, né? É uma canção que responde ao sentimento do povo, vai ao encontro do que o povo está querendo que a gente fale. E eu acho que como a gente é padre, pregador, e vocês, cantores, intérpretes do povo, uma canção dessa é uma denúncia, é um aviso, não dá. Quem é que vai fazer alguma coisa pelo povo? O governo não está conseguindo fazer. Por mais boa vontade que tenha, os instrumentos da justiça também nem sempre funcionam. Os juízes, às vezes, estão amarrados por leis, são obrigados a soltar, às vezes, o prisioneiro. E então, muitas coisas, a justiça está com dificuldade, os juízes mesmo dizem, não é assim só condenar, às vezes, o documento não permite, né? O papel não permite. E, às vezes, o governo diz, olha, nós estamos limitados também, precisamos da colaboração da população. Eu acho que aí as igrejas têm um papel muito sério a fazer, que é educar para a paz. Eu ando propondo até um programa para as escolas de educação para a paz. Eu acredito muito nessas coisas. E falar, desculpa, Davi, não é educando, né? Acho que a gente podia cantar, de repente, uma música antiga do senhor. É. O que o senhor acha? Você estava falando, antes do programa, que tem uma, assim, serena de paz, né? Porque a gente está falando de educação para a paz. Deixa eu fazer uma pergunta antes dela. O senhor acha que Deus pode inundar a vida de uma pessoa sem que ela perceba? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que Deus chama para a paz e educa. E até quando vocês falaram dessa canção antes, né? Eu disse, ela cabe bem nesse quadro, porque não é só denunciar que o mundo não tem paz. É descobrir a paz interior. E essa é uma canção serena. Eu acho que o cristão é aquele que denuncia e depois anuncia. Essa é uma canção de anúncio. Anúncio. Se estou anunciando que Deus invadiu minha vida, eu estou em paz. Eu acho que essas duas dimensões são fundamentais. Ficar brabo uma hora e ficar docinho, que nem açúcar e limonada na outra hora. Se distraiu, Deus pegou. Então, eu vou cantar essa canção tão linda, belíssima do Padre Zezinho. Distração. Quanto tem? Já lembrava, Padre Zezinho. Você disse que tinha cinco anos. Cinco anos. Tem trinta anos essa canção. Na minha idade. A minha idade. Felicidade chegou. E jurei não mais amar. Esperança chegou, nem sequer se apresentou. Foi entrando de mansinho, pela festa que eu deixei. No sermão que eu escutei. E lutei pra não chorar. Jesus Cristo chegou, nem sequer se apresentou. Foi entrando de mansinho, pela festa que eu deixei. No irmão que eu ajudei. Sem querer evolução. Minha vida mudou. Minha paz eu encontrei. Ela veio de mansinho, pela festa que eu deixei. E por que me descuidei. Deus entrou. Deus entrou. Deus entrou. Deus entrou. Deus entrou. Com seu amor. Amém. 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 Amém.